É o TG20, mais uma vez fazendo isso Sempre que me vê bate saudade Seu coração sempre cai nessas brisas Confiar mesmo é vai ter segundo round Cuidado porque senão vicia Tá colocada, penetrida E eu te dou com carinho Faço com jeitinho Vem no talentinho Na colocada, penetrida E eu te dou com carinho Faço gostosinho Bem devagarinha Na colocada, penetrida E eu te dou com carinho Faço com jeitinho Vem no talentinho Na colocada, penetrida E eu te dou com carinho Faço gostosinho Bem devagarinho Tenta quieto, nós agita Não pode, é a firma Nós tá com as puta gringa Confiar mesmo é vai ter segundo round Cuidado porque senão vicia Na colocada, penetrida E eu te dou com carinho Faço gostosinho Faço com jeitinho Vem no talentinho Na colocada, penetrida Eu te dou com carinho Eu te dou com carinho Faço gostosinho Faço gostosinho Bem devagarinho Eu te dou com carinho Eu te dou com carinho